S7, multimarcas nacionais importadas de todas as marcas, com a promoção que o Carlos quer tirar, mas o público não deixa. É verdade. 700 reais de entrada em duas vezes. Primeira pra janeiro, segunda pra fevereiro. Qualquer carro no estoque é quem? Você tá vendo aí, ó. Blazer, um Palio, uma Paraty, um Gol, qualquer carro da loja, 700 reais de entrada em duas vezes. Em duas vezes. Duas de 350 reais. E o saldo? O saldo você pode fazer até em 48 vezes. Até 48 meses pra pagar? 48 meses pra pagar, não tem problema. Ah, você já tem um carro, quer um carro mais novo, quer pegar um importado, quer um Toyota passeio, tem aqui a disposição, quer um importadinho mais completinho? Você pode trazer o seu carro, dar uma parte de pagamento, certo? Eu posso também fazer a troca com troca. Compre o teu à vista, você dá 700 reais e leva o outro. E leva um carro novo e dinheiro no bolso. Isso aí. Mais de 100 carros no estoque, se você quer ver mais, você pode digitar aí no seu computador, www.s7multimarcas.com.br Tá, ouve pra cá também, ele deu um exemplo, você dá 700 reais, todo mundo gosta dessa promoção, 700 reais. De entrada em duas vezes. Mas você pode vir pra cá e montar um plano com a equipe aqui, não é isso? Isso aí, pode vir pra cá. O corpo de vendas tá aqui pra atender você. Saldo em até 48 vezes. E ainda tem carros. E você pode vir pra cá com a tabela do jornal do carro, porque você tem carro abaixo da tabela do jornal. Abaixo da tabela do jornal do carro. Comprovadamente. 90% do estoque é abaixo da tabela do jornal do carro. A Avenida Nazaré é 996 no Ipiranga, há mais de 12 anos. Aqui o telefone é? 6915 7001. S7 Multimarcas, repito na internet, www.s7multimarcas.com.br. Boa, S7 Multimarcas.